Quem olhava pra José, o pequeno sonhador Não imaginava o que eu iria fazer Quem olhava pra Davi no campo cuidando de ovelhas Não imaginava o que eu iria fazer Quem olha pra você passando esse processo Não imagina o projeto que eu tenho pra você Só continua firme em minha presença Que a sua história eu vou mudar Pois eu sou Deus dos pequeninos Eu sou Deus dos abatidos Eu sou Deus daqueles que ninguém dá nada Vou pegar os que não são Pra confundir os que acham que são Eu sou Deus que te levanta Eu sou Deus que dou vitória E eu decidi, eu vou mudar sua vida E tudo que estava perdido vou restituir agora Haverá um hino pra você cantar Haverá uma mesa no deserto Restituem em dobro sua vida E o que estava morto, ressuscitou Haverá um hino pra você cantar Haverá uma mesa no deserto Restituem em dobro sua vida E o que estava morto, ressuscitou Quem olha pra você passando esse processo Não imagina o projeto que eu tenho pra você Só continua firme em minha presença Que a sua história eu vou mudar Pois eu sou Deus dos pequeninos Eu sou Deus dos abatidos Eu sou Deus daqueles que ninguém dá nada Vou pegar os que não são Para confundir os que acham que são Eu sou Deus que te levanta Eu sou Deus que dou vitória E eu decidi, eu vou mudar sua vida E tudo que estava perdido vou restituir agora Haverá um hino pra você cantar Haverá uma mesa no deserto Restituem em dobro sua vida E o que estava morto, ressuscitou Haverá uma mesa no deserto Restituem em dobro sua vida E o que estava morto, ressuscitou E o que estava morto, ressuscitou Quem olha pra você passando esse processo Não imagina o projeto que eu tenho pra você Só continua firme em minha presença Que a sua história eu vou mudar Que a sua história eu vou mudar E o que estava morto, ressuscitou E o que estava morto, ressuscitou Que a sua história eu vou mudar E o que estava morto, ressuscitou